Você gosta de ganhar presentes? Então esse vídeo é para você! Vamos para a Maratona Maca Quiz com mais de 105 presentes para você escolher! Então deixa um like e se inscreva! Bora lá começar! Número 1 Dentro dessas caixas se encontra alguns carros. Qual você escolhe? Gostei! E não sei porquê, mas fiquei com vontade de comer banana! Número 2 Esses presentes aqui são de viagens. Mas qual que você escolhe? Todos são bem legais. Só achei um aí bem quadradinho! Número 3 Me falaram que aí dentro tem uns docinhos bem gostosos. Quer qual? Hum, gosto dos dois. Qual você gosta mais? Eu prefiro o brigadeiro! Número 4 O macaquinho me disse que esses presentes se tratam de cavalos. Bem diferente esses cavalos! Se bem que uns nem são cavalos mesmo! Número 5 Qual bolo você escolhe? Digo, qual presente você escolhe? Hum, é um mais gostoso que o outro! Peguei esse de limão! Número 6 Você gostaria de abrir esse presente pra você? Pode vir coisa boa ou ruim! Um parque aquático! Espero que você tenha escolhido pegar esse presente! Número 7 Esses presentes têm etiquetas de lojas de sapatos. Qual você escolhe? Eita! Não sei nem o que dizer! Prefiro ficar na minha e não opinar mesmo! Número 8 Me falaram que aí tem dois videogames! E você escolhe qual desses dois? Uau! Consegui um Poli Station 5! Você tirou ele também? Me diz aí! Número 9 Me falaram aqui que se trata de chapéus! Será que tem pegadinha? Eu sabia que tinha pegadinha! Mas gostei! Achei um aí bem fofinho! Número 10 Uma loja de roupas nos enviou presentes! Será que há alguma roupa mesmo? Já estava até achando que nem eram roupas esses presentes! Ah! Já ia me esquecendo! Deixa um like aí! Não esquece não! Número 11 Mais um daqueles presentes surpresa! Quer abrir pra você? Ou não? Eita! Eu acho que estou passando mal! Desse jeito aí eu não gosto! Número 12 Esses presentes eu que estou dando! Colhi aqui no meu quintal! Além de ser uma delícia, é sempre bom se manter saudável! Número 13 Aí dentro tem duas armaduras! Você vai no da direita ou esquerda? Eu gostei! Os dois dá para sair voando por aí! Pegou qual delas? Número 14 Esses presentes estão miando ou é impressão minha? Traz logo aí! Olha só que fofinhos! Gatinhos! Espera, tem um gato pinguim aí? Número 15 Qual presente você escolhe? Me falaram que é do jogo Minecraft! Bom, a picareta de nederite é muito boa! Mas há de diamante encantada também! Número 16 Cachorrinhos Alguém falou em cachorrinhos fofinhos? Doguinhos? Que gracinhas! Queria todos eles! Mas só pude escolher um presente! Número 17 Essas caixas aqui são bem grandes! O que será que tem dentro delas? Me pergunto como é que trouxeram essas mansões numas caixas? Número 18 Entrega de comida? Espero que tenha vindo um suquinho de banana! Opa! Que delícia! Só faltou o meu suquinho! Mas tudo bem, ainda está bom! Número 19 Brindes como presente? Aceitamos sim! Qual você quer? Eu vou na última! Que legal! Espera, é um bebê dançando? Ah! É só um vídeo mesmo! Número 20 Me falaram que é um upgrade para seu quarto! Vamos ver se é bom mesmo! Nossa! Que legal! Estava mesmo precisando arrumar meu quarto! Número 21 Itens valiosos? Isso chega a ser presente? Estamos aceitando tudo aqui! Bem engraçadinho esses macaquinhos palhaços! Ganhei o jogo da vida! Número 22 Mais uma entrega especial! Gostaria de abrir para você? Pode ser bom ou não! Eita! Bom, pelo menos é uma Ferrari! Só não sei se vai valer o conserto! Número 23 Várias motos embrulhadas aqui! Espero que venha com combustível! Bem maneiro essas motos! Peguei essa esportiva do meio! Número 24 Presente da loja de instrumentos musicais! Espero não molhar no caminho! Guitarras! Uau! Vou aproveitar e aprender a tocar uma música! Número 25 Presente das óticas Monk? São óculos então! Traga logo que eu quero ver! Realmente! Óculos! E são óculos bem estilosos por sinal! Queria todos! Bônus! Olha só quem me apareceu! Para quem não conhece, esse é o Sr. Guaxinim! E pelo que eu estou vendo, ele está com um presente aí! O quê? Você só vai me dar ele se eu achar a pedrinha no lugar certo? Essa é fácil! Só uma chance agora? Tudo bem! Pode começar aí então! A pedrinha estava aqui! Você achou ela? Aqui está o presente! E me parece algo que eu já vi antes! Deja vu? Vai querer ele ou não? Uma lâmpada mágica! Uau! Um gênio gorila! Ou melhor, o gênio orila! Ele está falando que você tem um desejo para fazer para ele! Ué, só um? Ah, ele estava dormindo e eu atrapalhei! Comenta aí qual desejo você gostaria que ele realizasse! Bom, voltando aos presentes! Número 26! Pelo tamanho dos presentes, parece ser novamente umas casas! Não sei como trazem elas! Uau! Que casas bonitas! Eu estou com a impressão de ter visto elas em algum lugar! Número 27! Pelo som dessas caixas, parece ter alguns carros dentro! Espero ser bons carros! Esses carros são bem bonitos! Tirando um aí que eu não sei se é carro ou caminhão! Número 28! Viagens! Mas por que vieram em caixas de presente? Bom, traz aí que eu quero! Opa! Adoro viajar para lugares quentes! Mas eu também adoro neve! Gostei das duas! Número 29! Essas duas embalagens estão com cheiro de comida! E me parecem estar bem gostosos! Batatinhas fritas! Adoro! Cachorro quente! Adoro também! Qual das duas você escolheu? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve aí então! Número 30! Etiquetas de cadeiras! Será que são cadeiras gamers? Vai combinar com o nosso quarto! Gostei bastante! Fazer o parecer estar em um carro de corrida! Ou em um ônibus! Número 31! Presentes gelados! E estão vazando! Será que são sucos ou refrigerantes? Pelo menos adivinhei que eram bebidas! Eu evito tomar porque não me faz muito bem! Número 32! Entrega surpresa! Você quer pegar esse presente para você? Se não quiser eu fico com ele! Aí não! Uma cobra! Espero que tenha ficado contigo! Porque eu não quero não! Que medo! Número 33! Mais cachorrinhos? Eu amo cachorrinhos! Será que vai vir uns bem fofinhos? Olha só que gracinhas! Amo cachorrinhos! Mas tem um aí que não curte brincar pelo visto! Número 34! Dois animais com sons diferentes? Acho que não é cachorrinho nem gatinho! Uma calopsita e um peixinho dourado! Ave que nada no ar e peixe que voa na água! Número 35! Meios de transporte sem uso de combustíveis e eletricidade? Será que são os patins? Errei nos patins! Mas gostei que veio um skate! Falta agora ganhar um capacete decente! Número 36! Caixas com máscaras? Dependendo delas, podem ser bastantes estilosas! Quero só ver! Uau! Essas máscaras são bem daoras e estilosas mesmo! Pior que gostei da última! Número 37! Tic, tac, tic, tac! Espero que não faça cabum! Será que são relógios mesmo? Ufa! Sorte que eram apenas relógios! E falando neles, esses macaquinhos estão de palhaçada! Número 38! Colares! Ou são correntes? Bom, eu curto qualquer coisa! Então pode mandar tudo! Que legais esses colares! Adorei os dois! Mas eu só fiquei com o primeiro mesmo! Número 39! Mais um presente misterioso? Lembra que o último foi ruim! Mas vai que esse seja bom? Vai querer? É! Só um pneu furado! Pelo menos eu espero que seja só um! Não vejo o resto! Número 40! Caixas de presente escritas em japonês? Será que são coisas relacionado a animes? Que maneiro! Adorei todos! Será que agora eu consigo despertar meu ninja interior? Número 41! Número 41! Aqui na caixa diz! Essa realidade é virtual! Ué? Será que estamos em uma matrix? Ah tá! São óculos de realidade virtual! Gostei do branco e preto da direita! Número 42! Fast food? Chegou rápido mesmo! Mas que tipo de comida que veio? Já estou com fome! Espera um pouco! Não é a comida? É a loja inteira? Uau! Comida para qualquer hora! Número 43! Já vieram dois presentes ruins em seguida! Mas vai que vem o terceiro também? Vai querer? Uma pista de obstáculos inflável! Que demais! Eu gosto de pular nesses brinquedos! Número 44! Animais fofinhos! Peraí! Animais exóticos? Se forem fofinhos eu quero sim! São todos fofinhos! Eu queria todos! Mas só fiquei com esse ouriço, que é uma graça! Número 45! Não entendi por que esses não vieram voando! Aqui diz serem aviões! Pode trazer! Que da hora! Gosto bastante de voar! Pena que nunca voei! Mas vivo com a cabeça nas nuvens! Segundo bônus! Mais uma vez, lá vem o senhor Guaxinim! Ele está falando que tem mais uma proposta para nós! Ele falou que só vai te dar esse presente, se você achar a pedrinha no copinho certo! Tudo bem então! Pode começar! E aí? Você acertou? Bora ver esse presente! Essa aí me parece fácil! Mas quem decide se vai querer ou não é você! Vai querer esse presente? Sabia! É uma chave! Mas é uma chave do quê? Uau! É a chave desse parque de diversões! Adorei! Mas o show tem que continuar! Número 46! Um passarinho me contou que esses presentes aí tem que pedalar! São bicicletas? Deu até vontade de subir uma montanha pedalando! Só que não! Credo! Número 47! Doces? Se tiver bem embrulhadinhos e lacrados, pega sim! Adoro guloseimas! Ai que delícia! Adorei! Uns aí meio feinhos mas devem estarem deliciosos! Deixa um like que você deixa o macaquinho feliz! Número 48! Portáteis? Espero que sejam outros videogames para eu me divertir mais ainda! Uau! Se bem que um não é totalmente portátil! Mas eu gostei muito dos dois! Número 49! Quatro rodas e duas rodas! Certeza que é um carro e uma moto! Ou outra bike e um skate! Adorei! Ainda bem que uso capacete! Até pro carro! Falando nisso, faltou um capacete aí! Número 50! Esse tipo de presente é o que eu mais gosto! São cachorrinhos! Tomara que sejam fofos! Eu já falei que amo cachorrinhos? Eu amo cachorrinhos! Cachorrinhos fofinhos! Número 51! Presente do Gui! Li errado! O Gui são as guitarras mesmo! Vai querer pegar um deles? Gosto muito de guitarras! Já estou prestes a aprender a tocar! Falta só o som! Número 52! Eita! Esse aí pode vir coisa boa ou ruim! É aquele mesmo papo de antes! Vai querer? Uau! Uma Alexa! Tem uma irmã que trabalha lá! E ela gosta de falar demais! Número 53! Presentes da floricultura! Veio da selva dos macaquitos! Que gracinhas! Traz aí! Que lindas flores! Vou cuidar direitinho delas! Aqui na selva tem bastante espaço! Número 54! Bebidas? Já não estou tão afim de refrigerantes! Mas traz aí que eu ainda quero! Gosto de chocolate frio e quente! Mas depende muito do clima! Hoje eu quero quente! Número 55! Esses presentes aqui vieram do Polo Sul! Eu tenho um amigo de lá! Será que foi ele? Espero que mais tarde esteja mais calor por aqui! Adoro me refrescar! Número 56! Aqui diz ser brinquedos reciclados! Gosto demais de fazer artesanato! Traz aí! Que da hora! Você já tentou fazer algum brinquedo do tipo também? Comenta aí! Número 57! Bem específico! Capacetes de Power Rangers! Tá bom! Gostei já antes de ver! Que capacetes estilosos! Já vou aproveitar e usar na bicicleta! Número 58! Meio de transporte para diversão! O que será que são? Fiquei com uma curiosidade agora! No céu e no mar! O importante mesmo é que eu gosto muito de explorar! Gostei! Número 59! Novamente um presente especial! Quer pegar ele para você? Pode vir coisa boa ou ruim! Eita! Uma multa! Me diz aí se você pegou! Porque eu peguei e estou triste com isso! Número 60! Pets do Minecraft! Pode isso? Produção? Lá vem! Pets mais quadrados que um dado! Uau! Um aí só dá para passear de dia! Você sabe qual que é! Comenta aí! Número 61! Comida de massas? Será que é o que estou pensando? Gosto de me lambuzar! Gostei demais! Mas não como o dia todo porque faz mal! Mas não deixa de ser bom! Número 62! Computadores! Bom, pelo menos só está escrito isso! Espero estar lacradinho! Os dois são bons! Mas qual você acha que é melhor? Eu peguei o primeiro! Número 63! Lá vem coisa! Presente especial! Quer pegar ele para você? Pode vir coisa boa ou não! Que delícia! Dá para dar uns mergulhos nas horas vagas! Preciso de umas férias também! Número 64! Proteção para as mãos! Acho que deve ser filtro solar! Se bem que não serve só para as mãos! Essas luvas podem combinar com o capacete! Mas peguei uma que não dá para usar na bike! Número 65! Os melhores carros até hoje! Duvido! Só vendo para acreditar! Traz aí então para eu ver! Bem bonitos os carros! Só que não! Que palhaçada! Certeza que é obra do Sr. Guaxinim! Terceiro bônus! Novamente o Sr. Cara de manga chupada! Foi mal! Aqui está o Sr. Guaxinim! Ele está falando que tem mais um presente com ele! E que você precisa achar novamente a pedrinha no copinho certo! Vamos lá de novo então! E aí? Esse aí me parece bem conhecido! Vai arriscar pegar ele para você? Sim ou não? Ah não! Eu sabia que não dava para contar com esse Sr. Cara de manga chupada! Volta aqui Sr. Guaxinim! Volta aqui! Número 66! Avistamento de pacotes com um desenho de uma bola! Deve ser de esportes! Gostei demais! Vejo que tem duas furadas! Mas por que só uma que murchou? Número 67! Equinos! Apesar de não serem cavalos marinhos, eles nadam bem! Traz aí para eu ver! Que belos cavalos! Gostei de todos! Bom, mais ou menos de todos! Número 68! Entrega de foguetes! Quero tanto viajar para a lua plana a qualquer hora dessas! Eu acho que não consigo nem chegar na lua com esse primeiro! Ativou o sininho? Número 69! Entrega da Apple? Pelo tamanho deve ser uns iPhones! Independente eu vou gostar! Falei que ia gostar! Mas eu peguei um meio ultrapassado, que não sei se vai funcionar! Número 70! Entrega gamer! Esse termo existe? Bom, aqui diz controles customizados! Olha que demais! Um fez eu lembrar quando eu criava videogames de papelão! Número 71! Chapéus! É sério que só está escrito isso? Nem para colocar mais algo! Olha que legal! Não sei se usaria eles no dia a dia, mas eu achei bem bonitões! Número 72! Aqui vai! Presente surpresa! Pode vir coisa ruim ou boa! Quer ele para você? Nossa! Que piscina acabada! Bom, com bastante reparo fica nova de novo! Eu espero! Número 73! Olha que gracinhas! Umas caixas pequenas! Devem ser carrinhos de brinquedo! Sabia! Eu sempre acerto! Bom, na verdade estava escrito na caixa mesmo! Número 74! Setups gamers! Eu aceito de braços abertos esse tipo de presente! Traz aí! Bom, pelo menos esse primeiro é um setup móvel! Pera, a segunda é uma miniatura? Número 75! Loja de músicas mandando presentes de novo? E pelo peso devem ser pianos! Que pianinho lindinho! Adorei os dois! Mas qual deles você prefere? Número 76! Óculos de sol! No calor que costuma aparecer pode ser bastante útil! Nenhum óculos fake ou de papel! Cadê a criatividade? Bom, mas gostei de cada um! Número 77! Veículos de locomoção elétricos! Estou precisando aí! Falta só uma tomada por aqui! Ué? Esse primeiro nem é elétrico! Estão me enganando nessas cartas! Número 78! Piterossauro! Ah não, é helicóptero! As palavras se parecem! Pelo menos os dois voam! Que estranho esse primeiro! Eu teria um pouco de medo! Mas adorei os dois! Número 79! Te passo esse presente surpresa! Aceitas? Pode vir coisa boa ou blá blá blá! Você já sabe! Olha que demais! Dá até para usar aqueles carrinhos que ganhamos agora há pouco! Número 80! Nantes de dardos! Gosto de fazer umas tretinhas de nantes com os amigos! Traz aí! Olha que maneiras! Sorte que peguei os óculos em um desses presentes! Número 81! Estão me chamando de coroa aqui? Ei! Ah não! É só coroa mesmo! Quero ver então! Gostei das duas! Só acho estranho usar coroa hoje em dia por aí! Mas tudo bem! Número 82! Entrega de doces! Adoro adoçar a boca! Pode mandar que já estava na hora! Balas de goma e chocolates! Pior que não sei qual gosto mais! Qual deles você prefere? Número 83! Presente surpresa! Você já sabe e já conhece as regras! Quer ele ou não? Uma moto bem bonita! Se estivesse inteira! Sacanagem! Manda coisa boa aí! Número 84! Trufas recheadas! Não critico os doces não! Manda mais aí que eu amo! Que delícia essas trufas! Pera! Nem todas são trufas! Mas sendo chocolate eu quero! Número 85! Vocês sabem que eu acho cachorrinhos bem fofinhos! Manda aí! Olha que gracinhas! E esse cachorrinho pançudinho? Tadinho dele, mas está fofo! Quarto bônus! Ué? Cadê o senhor guaxinim? Quem são vocês? Os três porquinhos versão pirateada? Vai falar que vocês também estão com um presente? Ah! Começou! Então eu também tenho que achar a pedrinha no copinho certo? Então vamos lá começar! Conseguiu achar? Então bora ver esse presente! Ele me parece estranho! O que que você acha dele? Vai querer pegar para você ou não? Nossa! Achei que fosse outra coisa! Ainda bem que não era o que eu pensei! Bom, vamos continuar com os presentes! Número 86! Opa! Voltando com as entregas de presentes estranhos! São pokémons chegando aí! Olha que demais esses pokémons! Todos eles são umas gracinhas! Mas eu queria esse de baixo da direita! Número 87! Setups Gamers! Agora sim voltando a falar a minha língua! Adoro essas máquinas! Uau! Espero que depois dessa longa viagem, os computadores ainda estejam funcionando! Número 88! Para ficarmos no estilo, está para chegar dois smartwatches! O segundo é meu! Peguei o da direita que é mais quadrado que nem vou contar essa piada de novo não! Número 89! Está chegando duas passagens para lugares distintos! Qual deles você quer? Que legal esses lugares! Mas eu ainda assim prefiro mais tirar uma soneca aqui na floresta! Número 90! Calçados para deixar qualquer um no puro brilho! Quero só ver se é verdade! Não pera, que gracinhas esses calçados! Gostei de todos eles! Hoje eu viro uma estrela! Número 91! Aqui diz que se trata de veículos de corrida! Estou na curiosidade agora! Que belezuras da mãe natureza! Quero plantar um pé de automóveis aqui no quintal! Número 92! Lá vem aquela regra de presente bom ou ruim! Gostaria de tentar a sorte e pegar para você? Nem acredito! Eu sempre quis um Lego desses aí! Só que não foi dessa vez para mim! Número 93! Lá vem uma entrega da loja de brinquedos mais longe que eu já vi! Que demora! Olha só que maneiros! Eu conheço esse boneco da direita! Você também conhece? Número 94! Lá vem duas entregas de bonecos de pelúcia! Será que vem de novo uns calçados? Lá vem uma entrega da loja de brinquedos! Uau! Ganhei um boneco do Chase! Ainda bem! Porque eu tenho medo desse ugui ugui aí! Número 95! O aplicativo me falou que são drones! Mas por que eles não vieram voando? Olha que maneiro! Só o primeiro mesmo! Se bem que eu já tentei fazer um igual o segundo! Número 96! Dispositivos móveis! Será que quando eles chegarem vão virar dispositivos imóveis? Celulares dobráveis aí no meio? Eu já vi uns desses faz tempo! Gostei só de alguns! Número 97! Lá vem umas caixas gigantes com chapéus! Vamos ver que pode vir coisa grande mesmo! E não veio! São só chapéus comuns mesmo! Por que que veio então em caixas gigantes? Número 98! Lá vem duas blusas! Bom que me preparo para o frio! Traz que eu gosto de estar no estilo! Gostei! Mas eu prefiro roupas mais coloridas! E você aí! Comenta como prefere! Número 99! Novamente vem um presente especial! É aquela mesma regra de sempre! Quer ou não? Eu sabia que era bom! Pelo menos para mim! Adoro picles! Você gosta também? Número 100! Agora sim! Jogos! Mas dessa vez são jogos de tabuleiro! Pode trazer que eu gosto também! Gosto demais de jogar com meus amigos esses tipos de jogos! Principalmente o primeiro! Número 101! Só para saber! Você gosta de pedalar? Por que está para chegar umas bicicletas? Que lindezas de bicicletas! Gostei mais da segunda! Só que peguei a primeira dessa vez! Número 102! Lá vem mais dois brinquedos! Será que vem coisa boa e diferente dessa vez? Veio tanta coisa ruim para mim ultimamente, que as duas eu estou aceitando! Número 103! Você já deve estar fera nas regras! Então já sabe que nesse caso pode vir coisa boa ou ruim! Pera que está difícil de entender o que é! Isso aí é a bola ou a pista para jogar boliche? Número 104! Lá vem fantasias para usar por aí! Só para ninguém saber que é você vestindo uma delas! Ufa! Peguei algo bom! Consegui a fantasia do Sonic U! Quero dizer, a do Sonic! Número 105! Está para chegar umas casinhas do Minecraft! Dessa vez não tem piada nenhuma! Que quadradonas! Desculpe, eu tinha que fazer essa piada de novo! Mas eu gostei das casas! Perdi as contas! De novo esse senhor cara de manga chupada! Ah, não vem me falar para eu não te chamar assim! Você me fez de besta na última vez! E pelo visto vai tentar de novo com esse presente surpresa! E pelo visto vai falar para eu achar a pedrinha de novo no copinho certo e blá blá blá! Já conheço as regras! Vai, começa logo esse jogo! Você conseguiu achar a pedrinha no copinho certo? Então vamos lá! Me parece um! Bom, vou deixar você decidir antes de falar qualquer coisa! Vai querer ele? Ah bom! É um Playstation 5! Mais um videogame? Não posso reclamar! Gostei demais! O que achou do vídeo? Gostou? Temos mais outros por aqui que você vai gostar! É só clicar! É só clicar! Tchau, tchau